Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos de dicas e coisas interessantes para a Maratona do Rio Hoje eu vou falar sobre o que não fazer ou o que evitar de fazer na semana da prova Mas não é só para a Maratona não Eu inclusive utilizo em todas as provas que eu vou participar Eu sou um cara que é muito precavido, às vezes até demais Mas penso o seguinte, vai colocar aí 5, 6, 7 meses de treinamento jogar no lixo? Então eu penso sempre nessa forma Eu sou precavido e tento evitar ao máximo os riscos externos que podem atrapalhar a minha prova Então para começo de conversa, o que eu costumo fazer? Primeira coisa, nas duas últimas semanas de treinamento que antecedem a prova Está chovendo, eu não saio para treinar Se você tem a possibilidade de fazer o treino numa esteira, ok Caso contrário, não é um treino ou dois que vai te fazer melhor ou pior corredor para a sua prova-alvo Agora, se você sair para treinar na chuva, você pode ganhar sim um resfriado Já treinou o tempo suficiente, é só aquele polimento Não vai te adiantar muita coisa um treino ou outro a mais Agora, o resfriado vai atrapalhar com certeza Seguindo nessa linha também do resfriado, o que eu costumo fazer? Aqui no Rio é muito quente Mas todos os lugares que você trabalha aqui, escritório geralmente, onde eu trabalho por exemplo Tem ar-condicionado E quem trabalha no ar-condicionado sabe que é um inferno Porque não dá para você agradar todo mundo Ou o ar é muito frio, ou o ar não dá conta E aí tem sempre aquela pessoa que reclama do calor e reclama do frio Para evitar este tipo de problema, eu sempre nos locais que eu trabalhei e que eu trabalho Na minha cadeira fica ali um agasalho, uma blusinha fina Para poder, se o ar ficar ligado no talo Eu botar ele por cima aqui da camisa ou vestir realmente E evitar também resfriar Porque o ar-condicionado é muito forte E aí também pode jogar fora o seu treinamento, a sua prova Uma outra coisa que eu faço Por favor, não sou médico, não estou prescrevendo nada Mas o que eu utilizo é vitamina C na semana da prova Para poder evitar também o resfriado Já que são mudanças climáticas meio malucas Pode atrapalhar Mas ó, eu compro aqui de farmácia Você pode inclusive tomar algum suco que tenha vitamina C Vai ter o mesmo efeito Inclusive eu tomo vitamina C pós-prova Porque a nossa imunidade cai muito E a possibilidade de você resfriar, ficar doente no pós-prova Inclusive é muito maior do que no pré-prova Fica a dica aí Uma outra coisa que aí eu sou precavido até demais Mas pode acontecer como já aconteceu comigo Eu evito na semana da prova Almoçar em restaurante que eu não conheço Ou comida que eu nunca vi Por exemplo, você não vai no restaurante comer um salpicão Uma maionese Aqui no Rio, principalmente que é muito quente A chance de dar problema é grande E você, indo para a cidade diferente da que você mora Para poder correr Também não vai comer aquela comida Pesada, aquela comida diferente Muito local Na pré-prova Porque a chance de dar problema também é grande Deixa para comer isso depois da prova Pré-prova Como que você estiver acostumado O mais simples possível Para ter o mínimo de chance de problema Mesma coisa O café da manhã Geralmente o café da manhã de hotel é regado E aí você vai querer comer aquele bolo de chocolate Aquele bolo de cenoura Tomar aquele suco, uma fruta que você não conhece Faça o básico Evite problema Já pensou? Você vai tomar um café da manhã e vai comer um bolo Nossa, aquele bolo de chocolate está com uma cara ótima Aí você vai Sai do café Vai para o banheiro e não consegue nem largar Já pensou por causa de um bolo de chocolate Você ficar sem correr à prova? É demais, né? Essas então são algumas dicas que eu uso nas minhas provas Costumam dar certo E estou dividindo agora com vocês Para poder deixar o mínimo de problema possível para a sua prova Beleza? Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia Então assim, não se atenta a esses detalhes Atentem apenas ao percurso por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde ali da largada Da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive o link no final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova pela primeira vez Tem um monte de dúvida Para mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que está pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro de tudo O que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Para ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Para a gente colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal E dá aquela manhã para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente O que é especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos todos os dias Você é notificado E assiste sempre com a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Que continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos para você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti